O marco legal da biodiversidade estabelece regras para a pesquisa e a exploração comercial do patrimônio genético brasileiro. Determina também de que forma será feito o retorno dos benefícios, mecanismo que assegura aos povos tradicionais que detêm conhecimentos sobre a utilização da biodiversidade, o direito de participação nos lucros gerados pelo comércio desses produtos. A matéria tramita em regime de urgência no Senado desde o final de fevereiro. Passou por cinco comissões e sua aprovação no plenário só foi possível depois de muita negociação. Mais de 100 emendas foram apresentadas pelos senadores, a maioria buscando proteger os detentores de conhecimento tradicional, indígenas, quilombolas e agricultores familiares. Pesquisadores, representantes dos setores produtivos e do governo federal concordam em um ponto. A medida provisória que atualmente estabelece as regras para a exploração do patrimônio genético brasileiro é um freio para o desenvolvimento do setor. Pesquisadores que têm uma excelente formação para o reconhecimento dessa biodiversidade estão fugindo desse assunto, estão trabalhando inclusive com a biodiversidade de outros países porque não conseguem lidar com a legislação vigente atualmente. Para que se tenha uma ideia, com essa lei antiga, 136 contratos foram assinados na busca de usar a biodiversidade brasileira. Só um com indígena. E não tem sentido. As populações tradicionais da Amazônia precisam ganhar dinheiro com a biodiversidade, as empresas brasileiras precisam acreditar e apostar que o uso da biodiversidade de forma sustentável é um bom negócio. Entre os três pontos que serão votados na forma de destaque, está o que isenta da repartição de benefícios os produtos que resultam de acesso ao patrimônio genético anterior a 29 de junho de 2000. Essa é a data da primeira edição da medida provisória que atualmente regula a matéria. Outro destaque substitui o termo populações indígenas, adotado no texto que veio da Câmara, por povos indígenas. Uma reivindicação das lideranças indígenas que é vista por alguns parlamentares como inconstitucional. O terceiro ponto prevê que a repartição dos benefícios só será obrigatória quando o componente do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional for um dos principais elementos de valor do produto final. Se eu tenho um banco de um avião da Embraer que usa sisal no banco, eu devo pagar 1% sobre o valor do sisal. Eles querem cobrar 1% sobre o valor do avião. Porque é o produto final. Então, o que nós estamos discutindo neste momento é exatamente isso. A distorção é muito grande. Existiam mais de 20 pontos divergentes. Chegar-se a 3 pontos de divergência, eu acho que o Senado evoluiu e melhorou. Trabalhou muito bem. Nós temos que ser pragmáticos. Ver o que é melhor para o Brasil. Protegendo e garantindo o combate àqueles que querem praticar a biopirataria. E garantindo o direito das populações tradicionais a terem ganhos quando alguém usar a biodiversidade. E dando a segurança jurídica institucional para as empresas, para os empreendedores. Nós vamos sim dar um passo importante. Obrigado. Obrigado.